Oi gente, e aí tudo bem? Vocês lembram que no último programa nós gravamos lá no cenário do Ed Casa, né? E foi muito legal. E hoje, além de dizer pra vocês quais filmes vão passar no fim de semana da TV Globo, eu tô aqui pra anunciar a visita dela, da maravilhosa Carol Moreira, pela segunda vez com a gente no Na Tela da Glo. Tá chique demais! Bora pro programa? E na tela quente de segunda-feira, Jumanji, próxima fase. Sem que seus amigos soubessem, o Spencer manteve as peças do videogame Jumanji e trabalhou em segredo na reconstrução do jogo. Aí quando os amigos do Spencer, Bethany, Fridge e Marta, retornam à casa pra visitá-lo, ele se encontra desaparecido. Logo eles descobrem que o jogo tá novamente ligado, então eles retornam a Jumanji pra salvá-lo. Tô acreditando! Ó, mas dessa vez o avô do Spencer, o Milo e o seu amigo Ed, ouvem a confusão toda e sem querer são sugados pro jogo também. As juntas tão que nem manteiga. Os amigos adolescentes têm que ajudar o Ed e o Milo a se acostumar com seus avatares no jogo e fazê-los ajudar a encontrar o Spencer e escapar de Jumanji novamente. Quem me dera, né? Acordar com o corpo do The Rock. Se bem, minha gente, ó. Não deixa a desejar não, hein. E na sessão de sábado dessa semana, vem coisa boa por aí, hein. Independence Day. Perto do dia da independência dos Estados Unidos, o país entra em pânico com uma invasão alienígena. Diante de um ataque iminente dos extraterrestres, a humanidade tem que se unir antes que uma catástrofe mundial aconteça. Numa situação como essa, o mundo precisa de um líder, né, gente? De uma pessoa influente, que seja capaz de comunicar e também matar uns aliens. Eu estou falando dele. O apresentador, matador de aliens, uma Kade Lizita. Kade, parou. Inclusive, você não tem o direito de mexer nas imagens. Mas, eu não mexi. Bom, vamos seguir, né? Ah, meu Deus! Os aliens estão invadindo! O que é aquilo ali? Ah! E no Super Cine dessa semana? Magic Mike XXL. Após um tempo afastado dos palcos, o famoso stripper Mike Lane volta a se reunir com seu antigo grupo para um show de despedida. Inclusive, se o lance de apresentador não der certo, vocês já imaginam o que eu vou fazer, né? Tandam, tandam, tchan, 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 tchan. Bom, se você quer uma comédia, mas também um clima de festa, dança e muito romance, o Super Cine te traz a coisa certa. Ô, McCade, tudo bom? Oi. Oi, Carol. Cheguei. Tudo bem? Tava apresentando o filme aí pra galera. Muito bom esse filme, né? Parece ótimo. É, ótimo, sim. Posso, então, fazer a minha parte? Eu vou dar um recado, né? Tá, 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 pode. Pode, pode. Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Oi, gente, eu sou a Carol Moreira e vim lembrar vocês de que quando bate aquela febre, aquela dorzinha chata, pode contar com o Novalgina, que combate esses sintomas em minutos. Você sabe, né? Vale cada comprimido. Gente, você faz isso tão bem. E na temperatura máxima dessa semana... Mulher Maravilha. Treinada desde cedo pra ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha, em que é reconhecida como princesa das Amazonas. E quando o piloto Steve Trevor sofre um acidente e cai em uma praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar o seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando pra acabar com a guerra, Diana percebe o alcance dos seus poderes e a sua verdadeira missão na Terra. O filme foi lançado em 2017, mas sabe desde quando que ele estava em desenvolvimento? Ah. De 96. Caramba, eu não era nem vivo. O que é que você nasceu? 76. Ah, tá bom, deixa pra... Com Gal Gadot no papel da super-heroína e uma história de tirar o fôlego, a saga de uma das personagens mais famosas da história Chega na tela da Globo, domingo, na temperatura máxima. E no domingo maior dessa semana... John Wick de volta ao jogo. O John Wick é um lendário assassino de aluguel, aposentado, lidando com o luto depois de perder o grande amor de sua vida. Quando um gangster invade a sua casa, mata seu cachorro, rouba seu carro, ele é forçado a voltar à ativa e inicia sua violência. Inclusive, esse filme tem uma das sequências de luta mais incríveis que eu já vi. E o Keanu Reeves, que é o protagonista, aprendeu e memorizou a sequência na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? É, e essa é a quinta vez que ele faz um personagem chamado John. Eu acho que daqui a pouco ele pode até mudar o nome dele, né? Pra John Reeves. Bom, galera, então se vocês querem curtir um filme de ação, drama e um personagem incrível de acompanhar, é só ligar no domingo maior, porque John Wick, de volta ao jogo, vem aí. Bom, Mac, acho que é isso, tá dando o meu horário aqui. Olha, eu acho que agora você faz qualquer publi sozinho, viu? Você vai comandar o programa aqui sozinho, vai brilhar. Foi um prazer estar aqui, viu? Ah, o prazer foi meu, Carol. Você me ensinou tanto, obrigado. Imagina. Bom, agora eu sei fazer publi, né? E contar pro pessoal curiosidades sobre os filmes, como o Jumanji, que pra quem não sabe, é um documentário. Não, mas vai dar tudo certo esse programa, viu? Pessoal, qualquer coisa vocês me chamam. Tchau, gente. Obrigada. Nossa senhora. Até, Carol. Alguém avisa ele. E no Cinemaço dessa semana, o Guarda Costas. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ué, o que foi, gente? Tô guardando as costas. E não! Frank Farmer é um guarda-costas altamente eficiente e caro, hein? Ele é contratado pra proteger a Rachel, que é uma grande cantora e atriz que tá recebendo cartas anônimas e ameaçadoras. O Frank é um ex-agente do serviço secreto, que ainda não se perdoou da culpa de ter falhado na segurança do presidente Reagan, que quase foi assassinado. Isso é mentira. O Frank e o Frank e a Rachel se apaixonam e, logo, ele se torna parte integrante do círculo íntimo dela. Olha, amei o jeito que falaram do nosso filme. Que voz linda de quem é? É do McKinney. McKinney, chega! Foram os aliens, eu juro! Gente, do jeito que eu tô ficando famoso, daqui a pouco euzinho aqui vou precisar de um guarda-costas. Ó, então já anotou a dica aí, né? No cinemaço dessa semana tem o guarda-costas na tela da Globo. Ai, ai. Maquinhos, só pra te avisar, nós vamos ter umas mudanças no estúdio pro próximo episódio, hein? Se prepara porque pode mudar tudo, tá? É isso. Abraço. Ah, meu Deus do céu, vocês ouviram isso? Mudanças no cenário, pode mudar tudo. Eita, meu povo, que o na tela da Globo tá, ó, decolando. Ó, a gente comemora depois, mas aí já ajeita a pipoca, se organiza aí pra não perder os filmes que vão passar no final de semana na tela da TV Globo. A gente se vê na próxima semana, onde? No nosso cenário novo, maravilhoso, lindo. Beijo e fui! And I will always love you And love will always love you Amém.